Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora galera com 250 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo, o que você tem que fazer aqui é o seguinte galera, você tem que entrar no mapa aqui e até o final do orb catar 9 fones galera, beleza? Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês tentarem pegar, ó, vocês tem que catar 9 fones, tá vendo aqui no cantinho 9 fones e ficar por 1 hora, beleza? Então é isso que você tem que fazer, durante o percurso você vai aí e vai catar 9 fones, catou 9 fones, fica lá no final, aguarda 1 hora que vai até aparecer na tela pra você tá resgatando o item, beleza? Se você for um dos primeiros 250 você vai conseguir pegar o item, beleza? Vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo pra quem quiser tentar ganhar o item, certo galerinha? Então é isso, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!